E aí WM, é o trem louco da putaria mulher que é bom, começar devagarzinho pra ela, devagarzinho pra ela Vai começar, 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 começar Vai começar, começar, começar Sejam bem-vindos, 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 essa é nossa favela, nossa favela O melhor baile da cidade, da cidade, da cidade, da cidade Sorria, 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 sorria Você está no baile do Antares Ela senta nele em pé, por ela fica cravada Esse é o WM, sua sequência de rajada Esse é o baile do Antares Oi do CZR, la 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 Vamos começar do jeito certo, com todo respeito Pau no cu de quem tá parado, hein? O WM, seu Zé, chegou E eu vou lá que você me chame O que foi, meu? Esse é o WM, seu Zé, ralando a bocetinha Descendo a cacetinha, em cima da minha pica Pode vir, vem! Esse é o WM, seu Zé, ralando a bocetinha Descendo a bocetinha, em cima da minha pica Esse é o WM, seu Zé, o WM chegou Chegou, chegou, chegou naquele pique doidão Doido pra fazer amor, querendo pelo Chegou, chegou, chegou naquele pique doidão Doido pra fazer amor Tu gosta, não basta Tu gosta, não basta Quando eu fico de quatro e duro Que isso aí? Tu gosta, não basta Tu gosta, não vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem atravessar Trâpa aquelas costas Trâpa aquelas costas É o DJ e o WM, teu bancário deERS da Nine Ahô Trapa aquelas costas Tá durinho Pra aquelas costas É o DJ e o WM, teu bancário deERS da Nine O WM chegar Chegou E eu vou aquece e vai Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando, 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 ralando a bucetinha Em cima da sua pica Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando, 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 ralando Pra quem gosta de curtir aquele CD 100% favela, só fica a vontade, já é? Beb pra cá, 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 beb pra cá O parceiro MCBT, tamo junto, hein? Tropa do que é ventura, quer arrancar seu cabacinho Beb pra cá, beb pra cá, que porcenta gostosinho Tropa do que é ventura, quer arrancar seu cabacinho Tu é virgem, deixa de bobagem Vai pegar o cabaço pros moleque do Antares Perder o cabaço pros moleque do Antares Vai! Mano negro de balde, quer arrancar seu cabacinho O orelho, mano chapa, quer arrancar seu cabacinho Pico da Vasco 2L, quer arrancar seu cabacinho Tropa do que é ventura, quer arrancar seu cabacinho Tu vai chover, vai chegar em casa dizendo que foi o aço Vai chover, vai chegar em casa dizendo que foi o aço Tropa do que é ventura, caro o seu cabacinho E um botou na chota e outro botou na boca Mano negro de amor de vaga Mano chapa, tô de cachorro De chuva, não tem expulso pra confirmar sucessos Só pra sua mãe saber quem é você de verdade E pra essas amigas quando vem sentir vontade Tem que aposivar na mão, cê tem quinzinho tá Tem que aposivar na mão, cê tem quinzinho tá Mas o braço, mas o braço, mas o zero braço Mas o velho é que eu esqueço a cor de vaga Pai Geral, toda sexta-feira é aquele pique lá no Antares Só brotar, fica à vontade Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa do Antares A xerê com a pista, oi te lança na mão Aí que elas viram, oi fô mandou palão Elas se ativam Vou te dar o papo, tu tá com lança na mão E quando eu olho, me dá maior tesão Me deixa louca e me deixa mexer Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa do Antares A xerê com a pista, oi te lança na mão Aí que elas viram, oi fô mandou palão Elas se ativam O ver fantástico novinho é sentar na tua pica e te deixar com tesão Colocar na mechota, enfiar a piroca, me bota tudo Que isso aí, que isso aí Tô feliz, por isso estou aqui Vou descendo na piroca com pressão Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa do Antares A xerê com a pista, oi te lança na mão Aí que elas viram, oi fô mandou palão Elas se ativam Mas nós fogem, na hora do lança Nós fogem, na hora da bala Se ela ativar a careta, nós apertamos A zala brota, brota No Antares é sem cutiarras Brota, brota No Antares é sem cutiarras Brota, brota No Antares é sem cutiarras Você está no melhor baile do mundo Sorria, você está no baile do Antares Sorria, sorria Vamos deixar um forte abraço, meu parceiro MC Charuto Vamos de novidade, vamos de novidade Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa Robado Palmeirinha, fez com a filha vira puta Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa Robado Pantanal, fez com a filha vira puta Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa A capa do Botafogo, fez com a filha vira puta Ai caralho, como as coisas muda Vem pro Antares é dozido e saio puta Ai caralho, como as coisas muda Vem pro Antares é dozido e saio puta Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa A tropa da praça fez com a filha vira puta Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa A tropa da loja fez com a filha vira puta Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa A rata fonte amarela fez com a filha vira puta Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa Ô tia, desculpa Esse é o Wendel CC É o bicho porra Eu vou devagarzinho Que eu vou te dizer Se você quer brincar Vem Pode vir, velho Pode escolher pra conversar o momento aí Aponta com o dedinho e escolhe quem tu quer mamar Oi, ela que é o meu mano Ela que é o mano de balde Ela que é o mano orelha Ela que é o meu mano japa Ela que é o mano 2L Ela que é o pigo da Vasco Tropa do que é vidurã Mas os amigos do Antares tá ligado que te panha Tropa do que é vidurã Mano nem come ar, come ar, come ar, come ar, come ar, come ar piranha Tá cheio de fã piranha Tá cheio de fã Tá cheio de fã caralho Tá cheio de fã Tá cheio de fã piranha Tá cheio de fã Tá cheio de fã caralho Pra estourar o carro vazio esses moleque faz de tudo Bota pistola na cintura e sai comendo todo mundo Bota pistola na cintura e sai comendo todo mundo É o bicho do joga sujo É o bicho do joga sujo Bota pistola na cintura e sai comendo todo mundo O momento é esse aí mulher Bota a boca aqui, bota a boca lá, se prepara a mulher, história em que tu vai mamar Bota a boca aqui, o MCG, lá 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 Isso aqui é pros amigos, que sempre passa de trenzinho Na verdade é um trenzão, naquele pique aí Que passa mijando na cara, só de colocada Vão parceiro Leozinho, vão que vamo aí Pararam os corda alfineiro, sempre vem pra já Olho vermelhão de quebra o morro baseado As piranha perde, não tem jeito não Quando vem a tropa, elas vem da condição Trenzão, 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 trenzão A copa da ponte amarela passando, que vou aqui na mão Trenzão, 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 trenzão Olha, 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 olha a tropa da laspação, que vou aqui na mão É muito crime, é muito crime É muito, é muito crime É muito crime Trenzão, 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 trenzão Olha, olha a tropa da laspação, que vou aqui na mão Olha a tropa do Botafone passando, que vou aqui na mão Olha a tropa do Pantanal passando, que vou aqui na mão Puta em bala tá passando, vai sarrando tudo a dor Nossa tropa do Pantanal passando, vai sarrando tudo a dor Vai sarrando tudo a dor Não vai ser o Iago Costa Foda, 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 foda É isso, tranquilidade Toda sexta-feira é dia de pistão no Antares Nós pega a viatura, dá aquela lavada Bota aquele dinheiro no bolso Compre o melhor uísque, o melhor baseado E aquele pique, ó Bota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui, por ali Porque o K já vive assim O N eu vive assim No Antares eu tô assim De treta em treta Correndo buceta De treta em treta Correndo buceta A onda do baseado Te rola pela favela O tesão descontrolado Bote de frente o coela É certo meter o piru Na bolsita da safada Desce na proca e trava Queija do céu tá impara Vai devagarinho Na piroca enverdezada Na piroca enverdezada Arrasta até pepeca no chão Arrasta da mão Vambora, vambora Só quem gosta de atabacada Naquele pique já é Vão que vamo aí AJ, AJ, NCCR Esse é o pique do Antares Esse é o pique, hein? Mas bota o dente na boca Vai descendo até o chão Bota o dente na boca Vai descendo até o chão Olha pro Kefei Durão E eu venho fazer a coleção Olha pro mano secretário E eu venho fazer a coleção Sarra no peatão Sarra no peatão Sarra no peatão Vem se chegando e vem sarrando, velho Joga essa porra na onda Dá pala na onda Dolação do copão Joga essa porra na onda Dá pala na onda Dolação do nato copão Vai Sarra no peatão Sarra no peatão Sarra no peatão Mas bota o dente na boca Vai descendo até o chão Bota o dente na boca Vai descendo até o chão O Dudu da Amarela Você faz a posição Vai Com tudo da amarela, você faz a proteção, vai Empina a bundinha, mulher Joga pro alto Que vem que vem Um pra trás Um pra trás Alô, nego belo Chama ela, vai Vem, caixota, 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 F�가 assado Vai que a chanta vem com o cu E se arralo me peru Vem que a chanta vem com o cu Vem que a chanta vem com o cu Vem que a chanta vem com o cu Vou te desafiar, mulher determination né o show vai Fala só Fala só Fala só Fala só Fala só Colossado desafio Pomo 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 Fode Fica De 4 Cumbazinho Cumbazinho Mobilizeado Cumbazinho Verte na mão EI Ela joga Cumbazinho Copazinho 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 Maccash Copazinho Bofazinho É Buçıl Copazinho Um profeta de frente na rua ela joga você mas você vê pra faço Vai vindo, vai vindo, vai vindo Vai vindo, vai vindo Non vai Tenço na ponta da pistola, subi no bico da besta Costa, pra você tá no H Encosta Apen place, pode encostar mulher Encostando, encostando, encostando Seus pegando Encostando, encostando, encostando Seus pegando Desço na ponta da pistola, chupando bico da cara Aqui no andares, aqui no andares Vou passar o bico do fuzil no seu velhinho Vou roçar o bico do fuzil no seu velhinho Vou passar, vou passar, vou passar O bico do fuzil no seu velhinho Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, o bico do fuzil no seu velhinho O rei do CZ e lá 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 Pra aquele amigo que pega muita mulher e tá colecionando Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de idade 4 ou se gosta de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de idade 4 ou se gosta de sentar De sentar, de sentar Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta, a tropa do Antares coleciona buceta Toca a buceta, asca a buceta Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta, a tropa do Antares coleciona buceta Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta, a tropa do Antares coleciona buceta Adoro essa vida, buceta sempre tem Do Wingo CZR, buceta sempre tem Rafael eu já comi, a Stephanie também Na Bruna eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém Juliana eu já comi, Mariana foi também Jessica eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém Abia eu já comi, Mariana foi também Deixa um forte abraço aí Rapaziadinha lá do Antares Alô parceiro Jay Luciano Alô Jay Tufão Alô parceiro Yank Meu irmãozão Alô parceiro Jay Taylor Alô Jay Fraquim Tamo junto da rapaziada aí, ó Do baile, alô Wallace Vão que vai Não vai ter jeito, vou ter que comer essa bandida Não vai ter jeito, vou ter que comer essa bandida O seu passou, ela chupem O seu passou, ela chupem O seu passou, ela grita Grita, grita O seu passou, ela grita O seu DJ Luciano Que vai comer essa bandida O DJ, o DJ, o Yang vai comer essa bandida Alô vem do Antares Sei que ela é seu bandida Alô vem do Antares Sei que ela é seu bandida Vai tu vai, você tá na pica tu vai Você tá na pica tu vai Você tá na pica tu vai Vem, vem dá uma sentada Vai vai dando uma sentada Vem dá uma sentada Vai vai dando uma sentada Vem dá uma sentada Vem dá uma sentada Vem dá, vem dá uma sentada O DJ, o DJ do funk vai comer essa bandida O Ego SES, o T-R vai comer essa bandida O meu mano, o DJ do funk vai comer essa bandida Uma vó foda, a verdade é foda Uma pirocada, a verdade é pica Quando tiro, pede foto Quando eu posso grita, tira Vai vai sentando, 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 sentando na pica Vai vai sentando, 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 sentando Sentando, sentando na pica, vai vai sentando na pica Uma mulher sequer que tá safada Que tá com tesão no aviança Mulher, chegou a hora e o momento Tesão, pra tu jogar no chão vai E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô nick tá pé-peca no chão Vou descendo Vou descendo Vou descendo Vocetinha Vou descendo Vocetinha Vou descendo Vocetinha Vou descendo Vocetinha Vocetinha ralando a bulbsetinha em cima da sua Bíblia Vocetinha no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Vem jogando assim, pra cima de mim Me vem desse jeitinho Vem jogando assim, pra cima de mim Deixa aquele forte abraço também, a toda rapaziada CDD Alô, um parceiro Xande, meu parceiro WC do Karatê Alô, J Cabecinha, J Marlo Que isso, só rapaziada boa Alô, um parceiro Zoinho, alô, Paulo da CDD Deixa o forte abraço aí também, toda rapaziada Penha Alô, Nandinho, alô, WM, alô, Renan Enquanto isso, é só ritmo dantagem Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vinha ali E depois eu vou partir Lá pro Antares E o Engel vai tá lançando as bravas Vai tá vendendo sua copa na barra E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, 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 balançando a raba Jogando, 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 jogando Que isso? Ô joga, ô joga, ô joga Jogando, jogando, jogando Estúpida Do a raba Pra aquela novinha que vai pra academia Só pra ficar com aquele bundão, Juninho Aquele que estiga muito Que para tudo Que a rapaziada só imagina Mas o sonho das merasada É o mesmo de todo dia O sonho das merasada É o mesmo de todo dia É o meu marco tá gostado Com roupa de academia O meu marco tá gostado Com roupa de academia Ela vem da academia Nos pais é muito consiga Ela vem da academia Nos pais é muito consiga Não tem como não olhar O povo já bate na nuca Júlia, 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 Júlia Júlia da puta grande Eu vou comer sua puta Júlia da puta grande Eu vou comer sua puta Júlia, 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 Júlia Júlia da puta grande Eu vou comer sua puta Se arreganha, se arreganha Que agora vai piru Se arreganha, se arreganha Que agora vai piru Vai, vai, biru Vai, 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 vai A buceta no AK Aqui no baile do Antares É hora de encostar Chegou a hora Encosta É o momento A buceta no AK Encosta A buceta no AK Vai começar a putaria, a putaria Os caras da ponte amarela que eu tô te chamando Os caras lá da lanche que eu tô te chamando Os caras lá da base que eu tô te chamando Os caras lá do Botafogo que eu tô te chamando Os caras lá do Pantanal que eu tô te chamando Os caras lá da palmeirinha que eu tô te chamando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu sei que tu quer dar, se eu lá você tá tá piscando Eu sei que tu quer dar, se eu lá você tá tá piscando Então desce, então desce, desce rebolando Então desce, então desce, desce rebolando Pula, 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 desce, esquece, sobe vagabunda Pula, 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 desce, sobe vagabunda Era um tal de desce na pica Era um tal de desce bunda Era um tal de sobe, tobe, 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 tobe bunda Peixinha com a mão na nuca Fazendo cara de bunda Era um tal de desce bunda Era um tal de desce na pica Pula de cidade Vamos nascer! Eu tô quer ver ela foder Solta a lança da mão dela Eu tô quer ver ela sentar Solta a pucura da mão dela Ela acharão da dama Corre e vem por cima do pão Relaxa não da dama Corre e vem por cima do pão Ela se derrubada, ela fica noidona Beija que ela esfrega, esfrega Fica do pano mais aborizão Pois a vida que bota dela Bota nela, bota nela Bota nela Soca na busca Soca na busca O DJ Wendel solta o grave Aquele que deixa surdo, que faz o peito doer Aquele que treme tudo, para o baile e avisa que o rei dela chegou E que a partir de agora a putaria começou Avista ele, avista ele, o rei das novinha, o Wendel é o nome dele Avista ele, avista ele, o rei das novinha, o Wendel é o nome dele Do Andares ele é o cara mais de vinte engravidou O nosso bonde é pica, nós não brinca, engravida A pena malandagem, o bonde do Andares nunca fez a majestade O nosso bonde é pica, nós não brinca, engravida A pena malandagem, o bonde do Andares nunca fez a majestade O DJ Wendel eu me acho, me perco de vez E perde vai Eu esqueceria de nós, vai, deixa eu sarrar Pode vir sarrar velho Esqueceria de nós, então sarra, então sarra, então sarra Sarra, 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 sarra Então sarra, eu vou sarra Eu botaria, 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 botaria Bota tangada, boca gelada, boca de cara Só botaria, véi Nague tangada, boca gelada, fica excitada Foi a tal, minha wakama, minha pivinha Naga se vim na roda Que isso, hein? Tchau, peraia, bem cortada e na intenção de poder Vai contar onde eu tô, vai contar uma local Vai contar meu mano, Deus me levanta e comer Indio, indio, come chota, come chota, come chota Indio, indio, come bu, come bu, come bu Indio, indio, come chota, come chota Indio, indio, come bu, come bu, come bu Já peraia, bem cortada e na intenção de poder Vai contar onde eu tô, vai contar uma local Vai contar meu mano, Deus me levanta e comer Hoje eu posso, eu quero, hoje eu posso, eu quero comer bu Atraia desde o tempo, por hora Olha que ele finge, olha que ele finge Hoje, 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 hoje eu tô Hoje eu tô, hoje eu quero é bu, bu Hoje eu tô, ei E o que eu quero é tu, 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 tu Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Alô parceiro Juninho, pra tu que gosta de pegar só novinha Tu e meu mano Mateus Nascimento Deixa eu ver a intensa, se liga só Aquela mina que cresceu contigo Que a relíquia é contigo Aí, quando ela ganha uma certa idade Ela tem que dar pra alguém de fora Ou tem que dar pra nós que criamos De 12, de 12 nós cria De 13, 13 nós cria E quando faz 14 De 12, de 12 nós cria De 13 nós cria E quando faz 14 Que isso? Coisa milcria Que ela vai sentar Ela vai sentar No bico do meu acarrar Ela vai sentar No bico do meu acarrar Ela vai sentar Vambora Embasadão de lança, não quero ser embrazada Se botar na minha base, vai tomar uma maçada Pode tragar o vale, é a verde e a da brava Toda pequena, você tá nessa safada Toda pequena, você tá nessa safada A filha da puta que se ama Gostar muito de meter O Wendel vai te comer até pra chota da PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar 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 PT, vai dar Embasadão de lança, não quero saber de nada Se botar na minha base, vai tomar uma maçada De nada, o Wendel, sei que é Você chega e demiteu Bota elas porque é Você está estourando E se elas não torna de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a aquela onda Aí eu olhei pra minha novela, olhou pra mim E eu falei pra ela, coração Coração Gosto Quando tu brinca, 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 brinca com meu pau Agarre e fala que ele é seu Passarinho pela cabeça Mas que beleza, que beleza Que senta no meu pau Espalha pra geral que todo sabadão rola Bailão da gaiola lá Meu parceiro de Renan quebrando tudo Meu parceiro Léozinho também tá quebrando tudo naquele esquema Brota e convoca a geranha O esquema é mais ou menos esse aqui ó Aqui no baile da gaiola Aqui os amigos sim Geral puxando o três sim Marolando com a piranha Pau quebra aqui no baile Quando o Renan tá tocando Ah não pode ver o bonde passar, mané O bonde passando boladão naquele pique D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Que tá passando? Com o meio tá sarrando Com o anta está passando Com o anta só sarrando Com o anta tá passando Com os de três só sarrando Geral puxando o três sim Parolando com a piranha Vai, 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 amostumimco Vai, vai, amostumimco Vai deslizando com o anta na mão Vem deslizando com o fuzil na mão Vai deslizando com o anta na mão Vem deslizando com o fuzil na mão Calca o pedra aqui no baile Quando o Renan tá tocando WM tá tocando Quando o Nand tá tocando Quando o Endo tá tocando Olha o bonde passando, é Olha o bonde passando, é A VK que tá passando O AR sarrando O PU que tá passando Com o parafão sarrando E o Chacaré que tá passando Vai, vai, amostumimco Vai, vai, amostumimco A VK que tá tocando Com a quebra da gallola Quando o DJ tá tocando E o DT que tá passando O Akaris tá passando O Nandes tá passando O vai deslizando com o anta na mão Está na busca da novinha O Volanda tá passando A VK que tá passando O VK que tá passando O P.U que tá passando O Chacaré que tá passando Vai deslizando com o anta na mão Vem com a Copa do Antares Botaria vai rolar Botaria, 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 botaria E a vuceta tá apostando Eu tô doidinha pra cá Vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa, vem pra cá Vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa, vem pra cá Secretário que vai me botar, é Vindurão que vai me botar E o gal que vai me botar, é Ligo que vai me botar Soca, bota, bota e soca, soca tudo na mechota Soca, toca, toca, soca, soca tudo na mechota Soca, bota, bota e soca, soca tudo na mechota Bota, 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 bota. Budo na meixota. Vem, vem, vem novinho. Solta tudo na tchoquinha. Malucão que vai me botar. Dois dele que vão me botar. Dois dele que vão me botar. Florgeous que vão me botar. Palmetro que vão me botar. Favel. Ficou. Trapado tudo da maré, lá hoje dá por tesão Fode com o parzinho, o meu mano malucão O meu mano P.A. vai tacar na tua xereta Fode com sua maré, olha, foge com o reba Meu mano baiano, vai tacar no teu cozin Vai com o decorado, aí com o mano monstri O meu mano P.A. vai tacar na tua xereta Vai tacar na tua xereta Vai tacar na tua xereta Vem pro atalha, vai tacar na tua xereta Hoje quem te come é o Dudu da Amarela Vem pro atalha, vai tacar na tua xereta Hoje quem te come é o Dudu da Amarela Vem xereta, vem xereta Vai fuder com a tropa do Dudu da Amarela Vem xereta, vem xereta Vai fuder com a tropa do Dudu da Amarela Eu acabei usando esse aquecimento Mas antes do aquecimento Tive que chapa um bolo Que ele explica Chapa na de doce, ela brota Alô meu mano, meu Joe Só nos plana pra ninguém Sucesso, viado Periquito, bico, rosa, ela gosta Então vem sentar, de quase que com a tropa tu faz neném Te pego de jeito e cê gama Te deixo de pé na bomba Só nos plana pra ninguém Sem explanar, mulher Safada fala até que ele ama Mas de cinco dentro do quarto ela falou Vem que vem Então começa a mamar Vem mamar Vem mamar, meu bem Então começa a mamar Vem mamar Vem com a boca, velho Ah, meu bem Chapa na de doce, ela brota Acontece, me atrapela, me espanha pra ninguém Tu bico, rosa, ela gosta Então vem sentar, de quase que com a tropa tu faz neném Te pego de jeito e cê gama Te deixo de pé na bomba Só nos plana pra ninguém Safada fala até que ele ama Mas de cinco dentro do quarto ela falou Vem que vem Então começa a mamar Vem mamar, vem mamar Vem mamar, meu bem Ei, 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 ei Travado, secretário, piranha vai te agulhar O meu mano Milgrau e o mano Galiquim O mano Iaguim, o mano Nino e o Debim Se liga aí piranha, tu vai fuder pra caralho Vem aqui com a dares pra tocar Pode vir, mulher Ei, trapa do secretário, piranha vai te abrir Ei, trapa do secretário, piranha vai te abrir Putaria lá, vai ter Vou te deixar com a buceta enxada Vou te deixar com a buceta enxada Lutaria, lutaria, lutaria lá pra ter Alô meninas, chegou aquele momento Que nós te maceta primeiro Aquele macetinho, Juninho Aí depois, vocês, vem naquele macete de vocês Fica de quatro Pergunta pra nós Não gosta, não gosta Vou começar com o peitinho no grelhinho da novinha Quando ela tiver molhada eu vou tacar o pau na tchequinha Agora que a pica tá bem molhadinha É agora Agora que a pica tá bem molhadinha Bem molhadinha, bem molhadinha Vou tacar o pau na tchequinha Na tchequinha da novinha Na tchequinha molhadinha É a tchequinha da novinha Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro De quatro De quatro Burra, 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 burra Tua piroca Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro De quatro De quatro Quando eu fico de quatro E tu, um rato, tá piroca Antes de você botar Pincela, pincela A pica na minha xota Pincela, pincela Fica na minha chota, já tô toda molhadinha Eu sei que é disso de que tu gosta Tu gosta ou não gosta? Me pincela? Tu gosta ou não gosta? Me pincela? Porque o seguinte eu se amarra Eu sei que você gosta Vem de mim e teu grelinho Com a boca na tua chota É com a boca, não a boca, não a boca na tua chota Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Empurra, 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 empurra 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 Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Tocadão 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 Vai passando a xerequinha Passa a buceta na pica Hoje eu vou sarrar em tu Porque hoje eu tô tarado Eu vou passar o pau molhado Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar O pau molhado A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de acção, foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou e ela vai se vingagar Pensei até em te atender, pensei em te ligar Lembrei que suas colegas era doida pra me dar Culpada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Cê tá aqui, cê tá ali Senta ali, cê tá ali, cê tá ali, cê tá aqui Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Daquele jeito que eu ainda se amarra Se tá gostosa e tomata Pensei até em te atender, pensei em te ligar Eu lembrei que suas colegas era doida pra me dar Culpada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta, na piroca que era sua Sua amiga agora senta, na piroca que era sua Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta Já que tu tá sentando Senta devagarinho, que eu vou botando tudo com jeitinho Senta devagarinho, que eu vou botando tudo com jeitinho Lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Fica de quatro Te fudendo Fica de quatro Te fudendo Fica de quatro Fica de quatro Eu vou te fudendo Eu vou tacando Tacando a picada Tacando Tacando a picada Tacando a picada Pelo Sacando Lá dentro Lá dentro Lá dentro Vai lá dentro Vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá fora Eu quero é você Sinta devagar Que eu vou até o mundo Tudo bom de você Sinta devagar Que eu vou até o mundo Tudo bom de você A coisa que você tem A coisa que você tem Vamos lá, vamos começar daquele jeito Bicho calmão, fica daquele jeito Toma, já dá vontade de dançar Vai começar várias putaria, mano Várias putaria Ela veio pro Antares em busca de putaria E crescia as amiguinhas Já pra sentar na pica Encontrou os caras Senta o braço desse homem sentia Esse é o Wendell CZR Acertando as novinhas Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Vamos acertar o cavanhaque Na tua Juninho Vai botar no cu Vai botando o pau na chota Vai botar no cu 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 Vamos lá, vamos começar daquele jeito Bicho calmão, fica daquele jeito Toma, já dá vontade de dançar Pra aquela novinha Pra aquela novinha O Wendell já tá embrassadão Tá querendo uma mina pra arrastar Ela aceitou o vale tudo Porque ela é sem vergonha Budhou, 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 budhou as de maconha, budhou as de maconha Ela vem mamando nós e quanta tropa tá na onda Os dois de maconha, os dois de maconha Ela vem mamando nós e quanta tropa tá na onda Ela trouxe é um jeitinho meigo e foca profissional Oh, mas que namada legal Oh, mas que namada legal Na antinha da ló loca, ela desce na sua bela santa no pau Na antinha da ló loca, ela desce na sua bela santa no pau Pode curtir, tem o render que ele tem cara de mal Pode curtir, tem o render que ele tem cara de mal As menina da febrada, de ponta a ponta, a lega massa Mas quando lança, da onda da bala Quando balança, esfrega a jama, vai ser gato e mamar Balança e bafora, bafora e mama De chava, de bola, de barola e dança Tem clube, comete, bala e bolsa Acende o duete da bar e doana Balança e bafora, bafora e mama Hora da manhã no baile do Antares Tu pega o óculos, taca na cara E vamo naquele pique Só quem gosta de usar uma balinha Fica tranquilo na festa rave Isso é uma ferramenta de esfolamento Isso é uma ferramenta de esfolamento E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Joguem-os contra as pedras 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.